Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mods, beleza galera? Se vocês gostam dessa série, mano, já vai deixar daquele seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, tranquilo? Então vamos lá, rapaziada. É o seguinte, mano, para esse vídeo aqui, galera, eu não escolhi nenhum comentário do vídeo anterior, mano. Isso mesmo que vocês acabaram de escutar. Eu não escolhi nenhum comentário. Aí vocês devem estar pensando... Ai, Dê, mas assim, você está descumprindo a promessa, que no caso seria escolher um comentário a cada vídeo. Sim, hoje eu estou descumprindo porque teve muito, mas muito, mas muito comentário mesmo, entendeu? Eu vou deixar aparecido aqui na tela alguns, muito comentário pedindo para me trazer o Corvette do Mike 021, galera. Eu não sei se foi pelo fato de eu ter gravado com a Post Boxter do Renato Garcia, beleza? E os dois serem youtubers próximos ou que fazem um conteúdo parecido. Teve muita gente pedindo para vir gravar com o Corvette do Mike 021. Inclusive, eu estou com um mod aqui no jogo, vocês podem ver, o carro está bem ali atrás, entendeu? Porém, galera, eu já gravei com esse mod, mano. Sim, eu já gravei com esse mod. Vai ter gente aí que vai se lembrar. E quem não se lembrar ou não viu esse vídeo, o link está aparecendo no card aqui acima para vocês, entendeu? É só clicar e partir para assistir o vídeo. Eu gravei dando fuga com o Corvette do Renato Garcia. Quando o Renato Garcia estava nos Estados Unidos, estava com o Corvette. Aí eu peguei e gravei uma fuga aqui, beleza? Se você não viu, o link está aí no card, demorou? Então, por isso, hoje eu não vou gravar com esse Corvette aqui, demorou? Eu espero que vocês me entendam. Hoje, galera, a gente vai estar tentando assaltar um banco, mano. Mas é o banco mesmo, o banco central. Vou estar tentando assaltar o banco central aqui com o Michael, beleza? Não sei se eu vou conseguir, vou descobrir agora, certo? E eu espero que vocês gostem bastante, ok? Eu vou gravar esse vídeo aqui em terceira pessoa. Mas no próximo episódio aí, eu já posso estar gravando em primeira pessoa novamente. Se vocês quiserem até que eu grave em primeira pessoa, roubando o banco, certo? Eu posso estar gravando também. Basta vocês comentarem aí nomes de veículos. Que o comentário que tiver mais likes vai ser o comentário escolhido, demorou? Então, mano, chega de enrolação. E sim, bora para o vídeo. Vamos lá, galera. Eu estou saindo aqui do beco, né, mano? Onde eu estava com o Corvette aqui, onde eu iniciei o vídeo, certo? E vou vir aqui para a porta da delegacia, mano. Estou vindo aqui na porta da delegacia, porque antes da gente ir lá para o banco, eu vou precisar fazer um negócio muito importante, muito arriscado aqui na delegacia, mano. Eu simplesmente vou atacar a delegacia, certo? Já vou explicar a vocês aí por que eu vou atacar a delegacia, mano. Lá em cima da delegacia, mano, não sei se vocês já subiram lá, costuma ficar um helicóptero da polícia, entendeu? Porém, hoje, a delegacia está muito, mas muito, tipo, cheia de veículos e parece estar vazia de policiais, ok? Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar invadindo a delegacia, roubando o helicóptero que está lá em cima, ok? E aí, mano, eu vou esconder esse helicóptero em algum prédio lá próximo do banco para depois eu ir em direção ao banco, tentar assaltar. E se eu conseguir assaltar, voltar para o helicóptero e fugir, beleza? Porque aí, mano, não tem chance nenhuma da polícia pegar nem a gente, nem o dinheiro, demorou? Deixa eu estar saindo aqui do carro aqui, ó. Esse carro aqui vai ficar para trás, tadinho. Eu tenho aqui uma pistola e uma metralhadora. É óbvio que eu vou fazer isso com essa metralhadora, né, mano? Óbvio que eu vou atacar essa delegacia com essa metralhadora, beleza? Então, não vamos perder tempo, não, galera. Já vamos começar avançando. Tem dois policiais aqui na porta e eu já mandar os dois para a vala. Beleza, beleza. Tem polícia... Nossa, mano! Tem gente do exército lá dentro, caramba! Beleza, aqueles ali foram dois finados. Que isso, meu parceiro? Eu deitei no chão, galera. Tem um policial ali, mano. Beleza, tomou, tomou, tomou. Galera, agora... Mano, olha aqui, ó. Eita, mano. Tem mais gente aqui para dentro, tem mais gente aqui para dentro, mano. Já está vindo muita polícia para cima da gente, entendeu? Já estamos ali com três estrelas. E eu espero conseguir sair daqui pelo menos, mano. Que nem no banco eu fui ainda e já começamos a fazer bagunça, certo? Vamos subir aqui na calma. Tem gente aqui em cima, mano. Deixa eu ligar essa lanterna aqui porque aqui está meio escuro. Tem gente aqui, galera. Vamos na maciota, vamos na maciota. O foco mesmo é roubar o banco, mano. Mas eu preciso pelo menos conseguir sair da delegacia. Tem gente subindo aqui. Olha a impressão minha. Tem um policial subindo aqui, mano. O policial perdeu a maior vida dele mesmo. Está doido, policial? Eita! Beleza, galera. Tem o helicóptero da polícia aqui. Porém, esse não é o helicóptero que eu quero pegar, mano. O helicóptero que eu quero pegar é aquele ali, ó. Mano, tinha até um cara do exército aqui. E tem helicóptero da polícia chegando, galera. Chegou o helicóptero da polícia aqui. Caramba, mano. Onde? Ai, caramba. Pulei sem querer. Achei que eu tinha pulado lá embaixo. Beleza, 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 beleza. Esse daqui é o helicóptero que eu quero pegar, galera. Sai, 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 sai. O ruim é esse helicóptero aqui na nossa cola, mano. E tem outro helicóptero aqui. Nossa, esse daqui está descendo. Deixa eu entrar nisso aqui rápido. Que vai vir muita polícia para cá. Ai, 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 ai. Estou tomando tiro, estou tomando tiro, estou tomando tiro, estou tomando tiro. Levanta voo. Ai, 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 ai. Beleza, vamos sair daqui agora, galera. Vou ter que dar uma fuga aqui praticamente agora, né, desses helicópteros da polícia que estão na minha cola. Para depois eu conseguir esconder esse daqui, mano. Sai daqui, polícia. Beleza, galera. Beleza, beleza. Olha o helicóptero da polícia ali, ó. Nossa, eu errei, mano. Errei os dois tiros do helicóptero da polícia. E meu helicóptero está saindo em fumaça, mano. Não pode, não pode, não pode. Eu preciso esconder esse helicóptero aqui rápido. Eu vou parar de trocar tiros aí com a polícia para tentar conseguir esconder esse helicóptero aqui, ó. Quatro estrelas, mano. Eu acho que vai dar para a gente conseguir despistar sem cair aqui com esse helicóptero, certo? Olha isso, mano. A gente tomou até muito tiro aqui, galera. Beleza, despistamos, mano. Despistamos, despistamos, despistamos. Agora, eu preciso ir em direção ao banco. Esse helicóptero vai cair com a gente, galera. Estou com medo desse helicóptero cair, mano. Estou com medo desse helicóptero cair. O banco está ali, galera, ó. Já consigo ver até a torre ali do banco, entendeu? Eu não vou assaltar o banco agora à noite. Eu vou esperar amanhecer, ok? Para a gente estar assaltando o banco. Ai, 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 ai. Quase caiu, quase caiu. Mano, agora eu preciso parar esse helicóptero em um lugar alto, galera. Aqui depois vai ficar muito difícil de eu subir aqui. É, galera. Eu vou parar esse helicóptero em cima do próprio banco. Ai, 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 ai. O helicóptero está falhando, mano. Em cima do próprio banco, não. Eu vou parar ele aqui, bem escondido. Falhou, 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 falhou. Nossa, ai, 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 ai. Olha como que o helicóptero parou, galera. Olha como que o helicóptero parou, mano. Mas ok, deve ter roupa de militar aqui, roupa do exército aqui dentro desse helicóptero. Eu vou tentar arrumar esse helicóptero aqui. Vou vestir uma roupa de exército adequada e vou entrar dentro do banco sozinho. Tentar roubar e depois dar fuga aqui com esse helicóptero, beleza? Então me aguarde aí que já já eu volto, demorou? Aí, galera, já consegui aqui uma roupa para o Michael, beleza? Agora já são aqui uma hora da tarde, meio-dia por aí, entendeu? Não sei ao certo. Olha aqui como o Michael está vestido com a roupa do exército que estava dentro do helicóptero, ok? Já estou em outro local diferente. Estou no prédio de frente aqui para o banco, ok? E, mano, Diniz está tudo pronto, certo? Eu não sei muito bem quantos guardas tem dentro do banco, mas eu creio que não são muitos. Então, de início, eu vou estar usando uma pistola só, galera. Depois eu vou estar usando o fuzil normalmente, beleza? Porque aí, mano, aí a chapa vai esquentar, demorou? Então, tudo pronto, tudo ok? Já vamos descendo aqui, já. Com estilo, mano. Com estilo, com estilo, com estilo. Descemos com estilo, galera. Agora vamos começar aqui a entrar no banco. O helicóptero está lá em cima, mano. Eu espero que ele não suma dali, não, porque daqui a pouco eu vou precisar dele, beleza? Deixa eu entrar aqui daquele jeito no banco e vamos iniciar, galera. Vamos vir na calma aqui, mano, e vamos tentar acabar com todos os guardas já. Aqui, ó. Tem um guarda aqui, mano. Ele ainda não me viu, ok? Agora ele viu, mas é tarde demais. Tem outro guarda para cá, galera. Tem outro guarda para cá. Vamos na calma. Opa, passou para cá. Olha ele ali, ó. Adeus, guardinha. Beleza, galera. Ah, mano, o cara vai soltar o alarme. Soltou o alarme, galera. A vontade que eu tenho agora é de matar ele. Tem muita gente aqui dentro. Mas ok, não vou perder tempo com eles, não, mano. Já vou vir direto aqui, entendeu? Tenho que colocar uma bomba aqui para mim estar abrindo essa porta. Saiu outra bolsa aqui do nada, mas desconsidera. Vamos abrir a porta aqui. Beleza, 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 beleza. Porta aberta. Ó, se chamar mais polícia aí, vão ver comigo, tá? Vocês vão ver comigo. Fica quieto aí, todo mundo. Beleza, galera. Agora essa porta aqui. Já tem muita polícia vindo, mano. Quatro estrelas aí. Por isso que o helicóptero vai ser muito importante. Mas eu quero ver se a gente vai conseguir chegar no helicóptero. Ok, ok, ok. Abrimos mais uma porta, galera. Abrimos mais uma porta aí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora aqui, mano, a gente vai ter que... Tentar burlar, hackear o sistema aqui, galera, pra gente conseguir abrir. Tem um cartão falso aqui, tranquilo. Agora a gente vai ter que tentar hackear o sistema aqui no nosso nutbook, beleza? Beleza, um. Nossa, mano. Quando eu erro, eu perco todos. Beleza. Muito bom, entendeu? O homem é brabo demais. Beleza, guarda o cartão e abre a porta do cofre aí. Ok, galera. A porta do cofre é aberta. Deixa eu ficar aqui sempre. Nossa senhora. Quase que eu tomei só a portada aqui agora. Beleza. Vamos abrir essa parte aqui agora também com mais uma... Não é bem uma bomba, né? Porque isso aqui não explode. Isso aqui, tipo, derrete a fechadura aí. E a gente consegue abrir aí a porta do banco. As grades certinhas. Beleza. Agora é só pegar o dinheiro, galera. Vamos pegar o dinheiro aqui, mano. Vamos pegar todo o dinheiro aqui. Beleza, 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 beleza. Beleza, galera. Pegando o dinheiro, mano. Estamos pegando aqui o dinheiro. Beleza, galera. 2.250.000 que a gente conseguiu roubar aqui desse banco. Beleza, a mochila tá cheia de dinheiro. Agora a gente já pega o nosso fuzil aqui, tranquilo. E vamos tentar sair, mano. Deve ter muita polícia lá fora, galera. Deve ter muita polícia lá fora. Mas o nosso objetivo é ir até o helicóptero e sair daqui, mano. Depois que a gente sai do helicóptero, a gente pode... Sair por qualquer outro lugar aqui, entendeu? O pessoal continua abaixado aqui, como vocês podem ver. Tem muita gente aqui dentro. E agora a gente tem que sair do banco, galera. Com 2.250.000, mano. Vai dar muito ruim isso aqui. Vai dar muito ruim isso aqui. Nossa, mano. É muita polícia, galera. E eu vou pregar a bala sem dó. Mano. Nossa senhora. Tem que tomar cuidado pra eu não morrer, galera. Morri. É o seguinte. Vocês viram que não deu muito certo. Na hora que eu falei que eu tinha que tomar cuidado ali pra não morrer. Eu acabei morrendo, entendeu? Porém, eu estou aqui pra tentar mais uma vez, beleza? Essa aqui é a minha última chance. Se eu morrer aqui, acabou. Tranquilo. Ou seja, minha segunda chance. Demorou? Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Muita polícia, galera. Muita polícia. Beleza? Porém, eu não vou perder tempo com eles por aqui, não. Eu vou tentar dar a volta e sair pelo outro lado, mano. Já tem polícia aqui. Sabia? Mano, eu tenho que conseguir chegar no helicóptero, galera. Nossa senhora. Mano, eu tenho que conseguir chegar no helicóptero. 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 Aqui, a escada aqui, ó. Caramba, mano. Tá vindo muita polícia, galera. Tem muita polícia atirando em mim. Esses policiais do helicóptero vão me dar muito trabalho, velho. Cadê? Cadê? Sai daqui, helicóptero, catarrento. Sobe, 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 sobe. Tem mais policiais atirando em mim. Não sei de onde, mano. De onde eu tô tomando esse monte de tiros? Caramba, velho. Eu vou morrer, galera. Vou morrer sem conseguir subir aqui. Ai, 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 ai. Cadê? Cadê a outra escada, mano? Caramba, sobe. Ai, 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 ai. Vou morrer, vou morrer, 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 morrer. Nossa! Ai, ai. Galera, eu tô morrendo, tô morrendo. Esse helicóptero aqui vai me matar, mano. Esse helicóptero aqui vai me matar. Vocês me matam, eu vou matar vocês primeiro. Mano, tô sem vida, galera Aê, aê, aê Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu tenho que correr desses helicópteros, mano Eu vou morrer, galera, eu vou morrer, eu vou morrer Olha a minha vida Um tirinho que eu tomar já era, mano Aê, aê, aê Vou morrer, vou morrer, agora eu morro, agora eu morro Morri, morri, morri Sai, diabo, sai Sai, 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 sai Galera, minha vida, mano Olha só minha vida, mano Tô com muito medo de morrer Eu não consigo entrar no helicóptero, mano Se entrar no helicóptero, eles vão me matar Abaixa, 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 abaixa Ai, morri, morri, agora eu morri Morri dentro do helicóptero Impossível, galera, impossível, impossível, mano Impossível Eu simplesmente não consegui, mano Morri, entendeu Morri aquela primeira vez e agora eu morri dessa segunda vez E dessa segunda vez ainda troquei tiro pra caramba Porém, são muitos helicópteros que vêm, certo E, mano, fica difícil a gente conseguir entrar no helicóptero e sair Vocês viram que na hora que eu tentei entrar no helicóptero e sair ali Eu acabei morrendo, entendeu Então eu vou fazer o seguinte Conseguimos roubar o banco Porém, não conseguimos dar fuga, mano, entendeu O assalto ao banco aí falhou, beleza Se vocês quiserem que eu tente fazer esse assalto em primeira pessoa E dê fuga com algum veículo, mano Aí tem mais chance de dar certo Comentem aí, beleza, pra eu ficar sabendo E o comentário que tiver mais likes, né Com o nome do veículo Vai ser o comentário escolhido, beleza, manos Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiver gostado, deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos E ative o sininho para sempre que sai vídeo novo Vocês receberem as notificações, beleza Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau